Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Você sabia que existe um poder em andar com Deus? Na vida de toda pessoa que nasceu de novo, que recebeu Jesus como seu Salvador, passa a habitar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele pega a palavra de Deus que você ouve, a palavra de Deus que você recebe e gera dentro de você uma vida sobrenatural, uma vida milagrosa. A força que você precisa para vencer os problemas da vida, para superar todas as dificuldades, vem através desse poder. A cura que você precisa no teu corpo pode vir através desse poder também. A sabedoria que você precisa, a orientação que você precisa para tomar as decisões da vida, vem através desse poder, através do Espírito Santo que mora dentro de você e da palavra de Deus que estão na sua vida. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, nessa oportunidade. Eu peço a você que deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, para que a vida deles possa ser abençoada e a fé deles possa ser fortalecida também. Comenta aí embaixo o que você acha. Será que a vida daquele crente, da pessoa que recebeu Jesus, é igual à vida da pessoa que não serve a Deus, da vida da pessoa que não teve ainda um encontro com o Senhor Jesus? Ou será que o Espírito Santo dentro de nós e a palavra de Deus nas nossas vidas realmente geram um poder, uma diferença, faz um diferencial? Comenta aí embaixo que eu quero responder o seu comentário, eu quero ler o seu comentário e responder o seu comentário também em nome de Jesus. Eu quero aproveitar também essa oportunidade, se você está sendo abençoado com essa palavra, se essa palavra está te alimentando e fortalecendo, e você gostaria que esse trabalho fosse à frente e a sua divulgação aumentasse, eu quero pedir a sua ajuda, abençoando essa obra, contribuindo com essa obra, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Aqui do meu lado direito está o QR Code, você pode aproximar o seu aparelho e você contribuir com o valor que Deus colocar dentro do seu coração, eu acredito que Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Se você for contribuir pelo Pix, o link está aqui na descrição desse vídeo, e você pode então abençoar a obra de Deus, Deus vai abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 6, no versículo 38, dê e isso vai ser dado para você, dê e sermos adado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens vos darão. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Toda semente que você plantar, Deus vai fazer retornar para você abundantemente em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé junto comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Há poder em andar com Deus. Abra a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 48, versículo 17, que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Tenho bastante coisa aqui para falar, mas eu quero ser breve, porque nós vamos ter a Santa Ceia, mas eu quero passar isso aqui para você, para que você possa ser alimentado com a palavra de Deus. Nós somos alimentados quando vem a palavra de Deus. Ideias dos homens, discussões de pensamento, de ideias dos homens, não aumenta a fé. O que aumenta a fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo transmitida da forma correta. Amém? Então eu quero passar bastante referência das Escrituras aqui e explicar para os irmãos aqui, em nome de Jesus, nesse estudo da palavra do Senhor. Isaías 48, verso 17. Acharam? Vamos lá. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Dá para você repetir essa parte aqui, essa parte final aqui do versículo, essa parte B, a outra metade do versículo? Eu sou o Senhor, vamos lá, junto comigo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia. Pelo caminho que deves andar. Glórias a Deus. Amém? Ficou uma leitura muito bonita. Vamos orar. Fecha os seus olhos. Pai amado, eu oro a ti, no poderoso nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, venho com o teu poder nessa noite, Pai. Fala ao coração da tua igreja, Senhor. Fala ao coração dos teus filhos, Pai. Meu Deus, querido, que o teu Espírito Santo, Senhor, coloque as palavras, Senhor. Influi em si, Senhor, os meus lábios agora. Meu Deus, alimenta o teu povo, fortalece os teus filhos. Abençoa-os, Pai. Senhor, que nenhum poder das trevas, ó Pai, possa resistir, Senhor, durante essa reunião e essa mensagem, Pai. E eles possam ser abençoados e impactados. Eu oro e te agradeço. Que haja libertação, que haja cura, que haja o bálsamo do teu Espírito Santo, trazendo consolação e conforto, Senhor, e alimento a cada coração. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, amados. Pode se assentar. Tem um outro versículo também, que eu ia ler e acabei não lendo, né? Lucas capítulo 1, no versículo 79. Olha que capítulo grande da Bíblia. Olha que capítulo 79, versículos. Lucas 1, versículo 79, para frasear esse versículo que eu acabei de ler antes aqui, que diz assim, ó. Para lumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amados, existe um grande poder quando nós andamos com Deus. quando você se mantém na presença de Deus. Eu não estou dizendo uma pessoa religiosa. Irmãos, ser só de uma denominação não é o suficiente. É necessário você congregar, é necessário, eu penso que é necessário, porque as Escrituras falam sobre isso. O Senhor Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O quê? A minha igreja. O apóstolo Paulo também falou lá em Hebreus, ele disse que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, como muitos estão fazendo. Logo que vem se aproximando aquele dia, você vê que nesse texto que eu falei de Hebreus 10, fala aquele dia como o dia D, amados. É aquele dia da volta do Senhor Jesus. Então nós não podemos deixar de congregar. Mas nós não podemos ser religiosos. A coisa não pode cair, ela não pode cair na rotina. A nossa vida com Deus precisa ser alguma coisa vivida todos os dias. Essa chama do Espírito Santo dentro de nós precisa ser uma coisa realmente acesa, fortalecida. Amém? Precisamos viver o Evangelho de verdade. Não apenas só de boca, mas de verdade. Então a Palavra de Deus diz aqui, ela vem dizendo para nós que aqueles que vão estar em trevas vão ser libertos. Aqueles que vão estar à sombra da morte, eu não acredito que deve ser um lugar bom para estar. Na sombra da morte. Quer dizer, a morte está sempre pronta para tragar aquela pessoa. Sendo que o nosso Senhor Jesus, amados, quando Ele ressuscitou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, então Ele venceu o poder da morte. Agora, a morte não pode chegar, doa quem doeu. Eu sei que tem gente, eu sei que tem gente, amados, que sempre confronta esse tipo de coisa, sempre tem gente que vai dizer assim, não, é com qualquer um, pode ser a qualquer hora. Amados, você não pode acreditar nisso. Depois que o nosso Senhor Jesus morreu, e o diabo e o Espírito pensaram, ganhamos, vencemos, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, o poder da morte foi enfraquecido, e ela é o último inimigo ainda. A morte sabe que os seus dias estão contados, amados. A morte não pode chegar para você a qualquer momento. Vocês não estão na sombra da morte, vocês estão na sombra da crua do Calvário. É o que está sobre a vida de vocês, fazendo cobertura, é a sombra do Altíssimo, a sombra do Deus do Salmo 91, para te proteger, para te guardar. E Deus promete completar os teus dias de vida, e os teus anos de vida, em nome de Jesus. Mas, para que nós possamos desfrutar, desse poder de andar com Deus, nós precisamos saber, que nós estamos numa novidade de vida. Irmãos, a nossa vida, ela está debaixo de um poder sobrenatural, sabia? A vida de vocês, embora pareça ser igual a das outras pessoas comuns, mas a vida de um crente, um crente, alguém que acredita realmente na Palavra de Deus, vive uma vida diferenciada. A sua vida, a vida do seu corpo, está debaixo do poder de Deus, amado. Diga a glória a Deus. Olha o que é que diz aqui, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3 e 4. Olha, eu vou ler aqui com você, tem aqui, posso abrir aqui, mas eu vou ler aqui com você. Visto como o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida, e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza divina. Você agora é participante da natureza divina. No teu corpo, na tua vida, não tem mais uma vida comum. Não é só uma vida biológica funcionando. O poder de Deus, o poder da vida de Deus, está dentro do teu corpo, na tua vida, no teu espírito, na tua alma, na tua mente, agindo nesse exato momento agora. Diga a glória a Deus. Então, por isso que você tem escapado da corrupção que há pela concupiscência do mundo. Amém? Então, nós temos que ter a noção disso aí, ó. Próximo versículo. 2 Coríntios 5, 17. A palavra de Deus diz também que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Você tem que estar percebido daquilo que está na sua vida nesse exato momento agora. Você tem que saber que você é participante de uma vida que está debaixo de um poder sobrenatural. Eis que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Novo. Efésios 2, 10. Olha o que é que diz, ó. Porque nós somos feitos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nessas obras novas agora que nós fomos criados. Então, você é feito o quê? Você foi feito feitura de Deus em Cristo Jesus. Você não é uma pessoa comum. Diferente da pessoa que não recebeu Jesus ainda, que ainda está decidindo. É, eu vou ver se eu vou decidir por Jesus. Eu estou acreditando, mas eu ainda estou decidindo ainda. Mas no momento em que você recebeu Jesus, você recebeu uma nova vida dentro de você agora. O poder de Deus está trabalhando no teu corpo agora, na tua saúde. Em todas as decisões da sua vida, você precisa subjulgar as suas decisões ao poder de Deus para que toda a vontade de Deus venha a ser cumprida na sua vida. Então, o que acontece? Nós precisamos nos revestir de quê? Dessa nova natureza. Muitas vezes, nós não estamos experimentando aquilo para o qual Deus nos chamou para ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que desfruta do poder de Deus na sua vida. Então, nós temos que nos revestir do quê? Do novo homem. Novo homem. Ou se você for uma mulher, uma nova mulher. Porque você aceitou Jesus, mas muitas vezes você não está travando aquela luta. Na verdade, todos nós vamos travar essa luta aqui até o final da batalha, até o final da nossa carreira. Olha o que diz aqui, em Efésios capítulo 4. Capítulo 4, verso 22 até o verso 24. Olha o que diz aqui. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 23. E vos renoveis no entendimento do vosso sentido, quer dizer, da sua mente. Da sua mente. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a palavra de Deus, eu coloquei frisado ali, você tem que fazer o quê? Se despojar do velho homem, da sua natureza antiga, se renovar no espírito do seu entendimento, espírito dos seus pensamentos. Então na nossa mente, ela quer continuar com os pensamentos antigos. Você tem que trocar os pensamentos antigos pelas promessas da palavra de Deus na sua vida. e se revestir do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vocês foram feitos debaixo de uma nova justiça e de uma santidade em Deus. Amém? Olha o que dizem em Efésios capítulo 4, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que nós devemos andar de acordo com a vocação que você foi chamado. Qual a vocação que você foi chamado? Para ver em pecado? Aprisionado pelos vícios? Sempre debaixo do medo? Sempre debaixo de uma prisão do inimigo? Quem está entendendo o que eu estou falando diga a glória a Deus. Mas o que nós temos que fazer, a palavra de Deus diz que nós devemos andar como é digno da vocação com que você foi chamado. O verso 2 completa. Com toda a humildade, mansidão, longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, como que é a sua verdadeira face? Como que é a vida do verdadeiro cristão? É dessa forma aqui, com mansidão, com humildade, longa-animidade. Se em algum momento você sair da linha de acordo com o que isso aqui está falando, aí você volta para a linha de novo. Então, a palavra de Deus diz lá, qual é a santidade que você vai viver? É a sua conduta. Então, o apóstolo Paulo falou, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Mas, irmão, entra aquele problema assim, né? Irmão, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver essa caminhada na presença de Deus? Como é que eu vou fazer com que isso possa acontecer para mim? Se revestir da nova natureza, andar debaixo do poder de Deus dia após dia. O que você tem que fazer é olhar para Deus e para você olhar para Deus, a palavra de Deus diz que ninguém nunca viu Deus, você precisa olhar para o Senhor Jesus. Leia os evangelhos, veja como Jesus falou, veja o que Jesus ensinou, veja como que Jesus tratou as pessoas, tratou todos os tipos de pessoas. Você vai procurar copiar aquilo ali. Olha o que a palavra de Deus diz aqui para nós, em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. quando você é imitador de Jesus, você é imitador de Deus. Como é que você vai imitar a Deus se você nunca viu Deus agindo? Mas quando nós olhamos para o Evangelho e nós vemos o Senhor Jesus curando, vemos o Senhor Jesus perdoando, abençoando, tendo sempre uma palavra de encorajamento, curando as pessoas, perdoando as pessoas, amando, trazendo o reino de Deus aqui para essa terra. Quando nós vemos Jesus agindo aqui, nesse mundo aqui, ele tinha apenas um corpo, quando nós copiamos aquilo que Jesus fazia e uma pessoa só consegue copiar Deus, só consegue imitar Deus, se ela tiver dentro da sua vida o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo dentro da vida dela. Todos vocês, nascidos de novo, têm o Espírito Santo dentro da sua vida. Diga a glória a Deus. Diga, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Agora que você tem o Espírito Santo, você tem o poder e a capacidade de imitar a Deus. Senhor, eu quero ser mais parecido contigo, Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que dia por dia aparecem situações de você perder o seu temperamento, de você achar que isso vai se tornar uma coisa impossível, mas é possível, porque Deus disse que você pode fazer. O Espírito Santo em você e a palavra de Deus que você está ouvindo estão habilitando você de forma sobrenatural a fazer a vontade de Deus e a copiar os passos do Senhor Jesus aqui na terra. Visto que o Senhor Jesus, ele tinha apenas um corpo, então ele só podia tocar, amar, falar com um corpo só que ele tinha. Ele tinha limitações do seu corpo, ficava cansado, tinha que beber, beber água, ele tinha que comer, mas agora, depois que ele subiu, o Espírito Santo de Deus desceu a essa terra aqui e o Espírito Santo, ele mora em cada crente nascido de novo, em cada pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador, agora, cada crente passa a ser o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele está sentado à direita de Deus, a palavra de Deus diz que ele está sentado. Irmãos, quando alguém termina o seu trabalho, quando alguém termina as suas responsabilidades, a pessoa se assenta. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele não podia se assentar, sabia? Por quê? Sempre ele tinha que estar fazendo uma demonstração de que o seu trabalho era contínuo. O sacerdote, ele nunca sentava quando estava no tabernáculo, fazendo as suas atividades, porque ele estava constantemente, nunca o seu trabalho acabava. O nosso Senhor Jesus foi o sacerdote que ele terminou totalmente o seu trabalho e a palavra de Deus diz que ele está sentado, significa que o trabalho dele foi finalizado. Quando nós descansamos em Deus, nós estamos descansando no trabalho finalizado do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus está sentado. Ele é um sacerdote que finalizou todo o trabalho. A única coisa que nós temos que fazer é apenas colocar os nossos olhos nele, copiar o Senhor Jesus e usufruir do poder do Espírito Santo que está em nós. Agora o Senhor Jesus finalizou todo o trabalho. Amado, não existe poder no inferno que possa com a sua vida, que possa com a igreja do Senhor Jesus, e você sabia disso, mesmo que os homens criem leis, mesmo que as pessoas tentem confrontar a igreja do Senhor Jesus, isso eu quero dizer como um corpo, mesmo que matem os nossos irmãos em outros países, ou até mesmo no nosso país, isso pode já ter acontecido, mesmo que façam isso, nunca a igreja do Senhor Jesus será vencida, Satanás sabe que ele pode ganhar você se você não souber da autoridade e da identidade que você possui, mas quando você sabe que você é forte no Senhor, que a palavra de Deus na sua boca vai funcionar como se fosse a palavra de Deus falada na boca do Senhor Jesus, aí Satanás sabe que você se tornou uma pessoa perigosa, olha, aquele crente agora é uma pessoa perigosa, aquele crente está ouvindo que o poder do Espírito Santo na vida dele, vai gerar uma autoridade, ele pode expulsar o nome do Senhor Jesus na sua boca, é uma ferramenta, é uma arma, é uma arma crucial para expulsar demônios, quando um crente sabe disso, o medo vai embora, a autoridade entra no seu coração e ele sabe que ele pode expulsar o mal, mesmo nas situações em que o diabo se levanta contra você, mas você diz, não, o diabo não pode me vencer, eu me revisto da autoridade de Deus, eu digo agora para esse mal, essa situação em nome de Jesus, tudo vai ficar bem em nome de Jesus, você pode dar ordem para as montanhas, tanto para a vida de outras pessoas, se elas autorizarem você a fazer isso, ok? Você não deve ir orar por ninguém que não está dando autorização para você, mas quando alguém quer receber a sua ordem, irmão, ore por mim, a minha situação é essa, ou então ore junto comigo, a minha situação que eu estou passando é essa, é de saúde, ou é de família, ou eu estou passando por um momento muito crítico na minha vida emocional, eu peço que você ore por mim, você pode, ok, vamos orar, você pode pegar junto com aquela pessoa e dizer, em nome de Jesus, eu ordeno que essa montanha, esse mal, ergue-te agora, lança-te no mar, você pode dar essa ordem em nome de Jesus, para a vida das pessoas e também para a sua vida também, porque você tem as chaves do reino de Deus na sua vida, chave da palavra de Deus, já falei em uma outra mensagem, chave da presença de Deus, chave da oração, chave do Espírito Santo, você tem essas chaves na tua vida, meu irmão, você tem a chave da autoridade de Deus, você não é uma pessoa que vai ficar com medo do diabo, você pode dizer, Satanás, você não tem autoridade sobre mim, o Senhor Jesus te colocou o seu poder e a sua autoridade na minha vida, então eu te digo agora em nome de Jesus, eu te repreendo agora em nome de Jesus, ordeno que o teu mal, a sua mentira, bata em retirada em nome de Jesus, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, toda a minha vida é abençoada, e você não pode tocar naquilo que Deus abençoou, o sangue de Jesus está cercando a minha vida e a minha casa, por isso eu sou envolvido totalmente com a bênção e com a presença de Deus, quem está acreditando na palavra de Deus aqui nessa noite? Amados, não vai ser nenhuma mentira do diabo, não deixe que o diabo te engane, não deixe que o diabo te engorde, não deixe Satanás tomar as bênçãos que Deus prometeu para você, que Deus conquistou na cruz para você, através de um sofrimento infinito, quando o nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário, assumindo o nosso lugar, carregando nossos pecados, carregando nossas enfermidades, carregando toda a maldição, para que você pudesse ser totalmente abençoado, sabe quais são as bênçãos as quais você possui direito? Todas as bênçãos, sabe quais são as promessas que você tem o sim de Deus? Todas as promessas de Deus, você tem o sim e você tem o amém de Deus na sua vida em nome de Jesus, quem crê nisso nessa noite, diga glória a Deus, diga eu creio nas promessas de Deus, diga eu creio na palavra de Deus, vamos dar um forte aplauso e louvor ao nome do Senhor nessa hora, se é para Jesus, vamos aplaudir mais forte, glórias a Deus, aleluia, fica de pé junto comigo agora, amém, vou ficar por aqui, semana que vem a gente continua a mensagem, amém, a gente termina essa mensagem, fica com essa parte do alimento espiritual, que na próxima semana a gente dá continuidade no nome do Senhor Jesus, amém, eu quero e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto